Música Eu nunca disse que morra em um ar Joana Black, nós somos heróis A classeira do barco, ela falou Eu nunca vou cantar com o ouvido Fozes, já conseguindo E sempre tomando algumas vozes Reis é nacional! Milindim até lá! Não é difícil a todo custo Transformar em heroína Agora estou entregue A C.A.K.G.V Eles querem que eu confesse Mas eu não sei o que Música Música Eu não tenho alibi, mas eu não abenço nones aqui Você, eu nem avi, sei que eu não tenho alibi Mas eu, eu não atejo nada aqui Você e eu bem a mim Sei que eu não tenho alibi Mas eu, eu não atejo nada aqui Eu, eu não atejo nada aqui Eu, eu não atejo nada aqui Mas não fudeu Eu, eu não atejo nada aqui 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 Um dia meu pai chegou em casa, no Instituto 63 E na porta ele gritou orgulhoso, agora chegou a nossa vez Eu vou ser o maior, cumprei um sim, cachemó O inverno veio me pedir, o meu namoro já vi Mas a gente fugia de noite, numa piscina que não tinha fim Um bagaragem da vovó, e um pouco do cincachambó Fazendo o cincachambó, fazendo o cincachambó Fazendo o cincachambó, fazendo o cincachambó Meu pai comprou um carro, ele se chama cincachambó E no caminho da escola, eu ia tão contente Pois não tinha nenhum carro, que fosse na minha frente Bem-vindo em pó, o bom era o cincachambó Só aconteceu, há mais de 20 mil anos E vieram os visitantes, me mudaram os nossos planos Eles fizeram o pior, acabaram o cincachambó Acabaram o cincachambó Acabaram o cincachambó Acabaram doce cachambó, acabaram doce cachambó Eles fizeram o pior, acabaram doce cachambó O dia meu pai chegou em casa, no segundo de 63 E da porta ele gritou orgulhoso, agora chegou a nossa vez Eu vou ser o maior, comprei um cincachambó Ao interno veio me impedir, o meu namoro no jardim Mas a gente fugia de noite, numa fissura que não tinha fim Na garagem da vovó, tinha o banco do cincachambó Fazendo um cincachambó, fazendo um cincachambó Fazendo um cincachambó, fazendo um cincachambó Meu pai comprou um carro, ele se chama cincachambó Fazer-me sentir em repente, foi dado um alerta As pessoas saíram de cada, e as ruas ficaram desertas Eu me senti tão só, dentro de um cincachambó O presidente João Lula, um dia falou na TV Que a gente ia ter muita grana, pra fazer o que me interter Eu vi um futuro melhor, no painel do meu cincachambó E tudo isso aconteceu, a mais de 20 anos E vieram os visitantes, que mudaram os nossos planos Eles fizeram o pior, acabaram o cincachambó Eles fizeram o pior, acabaram o cincachambó E agora uma canção que faz lembrar você Essa é para quem está bem longe de casa Naquele clima noxoso Com um pouquinho de saudade Essa também se transformou em um hino Uma das músicas mais tocadas nos anos 80 E vocês conhecem muito bem A guitarra é caro A guitarra O rapaz na verdade é tecladista Mas hoje ele fez uma participação especial De guitarra E no sinal gente Saudações aqui O nosso bater aqui Quem é rei nunca perde a majestade Meu irmão O homem tem muitos anos Mais de 30 anos sem tocar É quase isso Vinte e nove Vinte e nove Essa é a idade de Nelson É isso mesmo Pega ele, Gafone E essa música eu gostaria de dedicar A todos os botoqueiros que estão hoje de casa E... É isso aí Vinte e nove 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 A radioatividade leva até vocês Mas o programa da série é sério Dedique uma canção a quem você ama Aqui eu tenho em minhas mãos Uma carta de ouvinte Que nos assina Do singelo pseudônimo De mariposa apaixonada De Guadalupe É a muscula do dia Que seria o dia do dia Do dia mais feliz de sua vida Seu moivo Um botoqueiro Conhecido Da pequena e bacana cidade De Nazaré das Farinhas Subiu Desapareceu Escafe Deus Volte ali do Orlando De onde quer que você se encontre Volte para o sexto da somada Ela espera você chegando Na sua Harley Faróis baixos Campo de coro Agora a canção Canta pra mim Eu não quero ver você triste assim A slide Estou lá no espaço Vocês Vê se vou voltar Estou lá no espaço Do país Só porque eu fico Eu fico Eu fico Lá no espaço Do paraíso Eu não sei o que eu sei Vai 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 Lá no espaço Legenda Adriana Zanotto